É hit que vocês querem? Então toma nos peitos! Lançamento exclusivo! MK Home Studio Luciano Produções Irã Gravações Boca Studio Gravações Fui pra um baile muito louco, conheci uma novinha Que gosta de cachorrada e viciada em putaria Fui pra um baile muito louco, conheci uma novinha Que gosta de cachorrada e viciada em putaria Aí eu pensei assim comigo, ó! Vou botar com força na pepeca da novinha Já que tu quer pirocada, toma, toma safadinha Flexiona bem as checas que eu vou colocar todinha Já que tu quer pirocada, toma, toma safadinha Quanto mais eu toloscava, mais a novinha pedia Bota com força, solta com raiva Bota com força, solta com raiva Bota com força, solta com raiva Bote uma data, essa puta safada Baixa, deliberações Baixa, deliberações Valeu Gilmar, pareidão mania, pareidão das estrelas Eu fui pra um baile muito louco, conheci uma novinha Que gosta de cachorrada, é viciada em putaria Fui pra um baile muito louco, conheci uma novinha Que gosta de cachorrada, é viciada em putaria Aí eu pensei assim comigo, ó Vai! Vou botar com força na pepeca da novinha Já que tu quer pirocada, toma, toma safadinha Flexiona bem a checa que eu vou colocar todinha Já que tu quer pirocada, toma, toma safadinha Quanto mais eu colocava, mais a novinha pedia Bota com força, bota com raiva Bota com força, bota com força, bota com raiva Bote maltrota, sua puta safada Bota com força, bota com força, bota com raiva Bota com raiva, bota com força, bota com raiva E soma o peito mais Busca nova do G1 pra tocar o parelhão